Abertura 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 Play goes through the Waste ofent, Go poison! Subturrot gente lá e chass不管! Tuve o tesoro, Edu! No! No saco o anjo! Nacos achas ve água! Pelo senhor Là! Nacos achas venehmen! Vamos! �ab intend'se para mim tudo nesse ajuto! Tuve o tesoro está! Como o tempo vai ficar com isso? Liberdade! Fica com amor e liberação Você conseguefonar tudo oiedade Um desejo com o tempo Um desejo com o tempo Deus tem que curtir o tempo 喔 Viver esses mal Feme ficar com as teus 다시 A CIDADE NO BRASIL